Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal brincando e aprendendo com Liz estamos apresentando mais um hashtag seriado então se você gostar não esqueça de nos deixar o seu joinha se ainda não está inscrito aproveite agora para se inscrever e ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos então vamos lá hoje vamos costurar este belo sobretudo reto de onça para nossa Barbie Teresa empresarial e aqui nós já desenhamos e recortamos todas as partes do nosso casaco no tecido de feltro vamos começar costurando a gola do casaco pelo avesso costure as duas partes laterais e depois tire do avesso e arrume as pontas agora passe uma costura de margem em toda a volta para não ficar uma gola bufante note que agora ela ficou bem mais alinhada reserve agora vamos costurar estas duas partes da frente do casaco na parte das costas pelos ombros deve ficar assim costure a gola no lugar ache o meio das duas partes prenda com alfinetes e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Aproveite para posicionar as laterais internas e só então costure tudo na máquina. Se inscreva no canal. Tire do avesso e ajeite as pontas. Se inscreva no canal. Tire do avesso e ajeite as pontas. Aproveite também para fazer as bainhas dos punhos. Tire do avesso e ajeite as pontas. E vamos fechar as laterais do nosso casaco desde a ponta das mangas. Prenda tudo com alfinete. Tire do avesso e ajeite as pontas. Agora só falta concluir o abanhado da parte de trás do casaco. Costure os botões de enfeite na frente e o cochete de pressão que ficará internamente escondido. Prove na boneca e veja o nosso sobretudo está pronto. Gente, esse modelo é só o primeiro de todos os outros, sobretudo os que ainda iremos costurar. E este modelo foi o mais luxuoso e formal que escolhemos para a nossa empresária dos artistas. Queremos saber sua opinião sobre o look dessa moça. Vocês gostaram? Faltou alguma coisa? Não esqueçam de escrever aqui nos comentários do vídeo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido brincando e aprendendo com Liz. Aguardamos as suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Um beijão para todos e até a próxima.